Entre apertos de mão e sorrisos, a equipa do Programa para o Fortalecimento da Mídia dava as boas-vindas ao reitor da Universidade Eduardo Mondiana, acompanhado pela sua equipa para uma visita a H2N, TV Surdo e Mídia Lab. Há muito pouco tempo, consegui ver a combinação de vários aspectos que estão ligados à nossa vida. Felicito-vos e encorajo-vos a que continuem nesta linha. Há muito tempo e possibilidade de muito sucesso. Para Quilambo, o jornalismo feito pelo Mídia Lab é de grande contributo para o desenvolvimento do país, visto que partilha histórias de sucesso que inspiram as pessoas e retratam a realidade dos moçambicanos. É um jornalismo que procura as fontes, que valoriza as fontes e que respeita também a sensibilidade das pessoas. Não tem sido um jornalismo sensacionalista. A visita serviu também para identificar possíveis parcerias entre a H2N, a TV Surdo e o Mídia Lab e a Universidade Eduardo Mondiana. O Eduardo Mondiana começou há muito pouco tempo a formação na língua de... na formação de línguas sinais de Moçambique. Então, achamos aqui que há uma oportunidade da vossa parte, que já tem algumas experiências, podem se juntar aos nossos docentes e, em conjunto, iremos melhorando pelo que nós desejamos. Como manda a lei dos homens, os bons momentos precisam ser registados para ficar na história. A visita terminou com uma foto família para constar no álbum das boas lembranças.